Finalmente eu trouxe aqui o vídeo que eu prometi pra vocês. É um diário que eu fiz sobre o meu tratamento de estrias. Eu fiz um tratamento com o laser CO2 pra remover as minhas estrias brancas que eu tinha aqui na área do quadril. Vou colocar aqui do lado duas fotos de como que tava a área do meu bumbum antes de eu fazer o tratamento. Essas fotos eu tirei no dia da minha primeira sessão. Se você quer saber como que ficou o resultado final, continue assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante se você tá curiosa. Vou fazer o tratamento de estria que eu falei pra vocês que, nossa, é muito bom. Eu já fiz uma vez, adiantou super. Eu tô um pouco nervosa porque dói um pouquinho. E não quero que doa. A Day tá aqui comigo. Dá um oi, Day. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu continuo filmando. E é isso. Chegou a minha vez, eu tô aqui tirando o sapato pra sentar na maca e começar o tratamento. Oi, mãe. Vem dar oi. Olá. Pra dar as estrias dessa gatona aqui. Ai, que medo. Quando eu vou fazer na bunda, o procedimento eu não vou filmar porque eu não quero colocar minha bunda na internet. Hoje já fazem três dias que eu fiz o procedimento. No primeiro dia, depois da aplicação, a minha perna ficou assim. Eu tô com um pequeno aqui por baixo pra poder mostrar pra vocês como que tá ficando a minha perna. Agora eu vou terminar com a gravação do vídeo de hoje. E eu vou voltar daqui a alguns dias, quando toda a casquinha tiver saído, pra mostrar como que ficou. Olhando por cima, assim, dá pra ver que amenizou bem as estrias. Quando puxa, dá pra ver elas um pouco ainda. Quando a gente dá um puxão assim na pele, ela fica mais evidente os restos que sobraram. Mas não dá pra negar que melhorou bem. Hoje fazem quatro dias que eu fiz a segunda parte do tratamento pra tirar a estria. Como eu sei que vocês vão perguntar, eu já vou colocar no vídeo. Alguns cuidados que eu tô tendo com a área que eu fiz o laser... Eu não posso pegar sol na área que eu fiz o laser, de jeito nenhum. Inclusive, eu não saio nem de shorts, pra não ter risco de pegar sol. Porque se pegar sol mancha. Eu tô usando essa fórmula aqui, que ela é manipulada. Foi a minha médica que mandou fazer. Eu não vou mostrar quais são os ingredientes, porque... Se eu não me engano, eu acho que eu não posso fazer isso. Inclusive, porque cada paciente tem a sua própria fórmula. Eu passo três vezes ao dia. Eu passo de manhã, de tarde, depois do banho. E de noite, antes de dormir. Eu tô fazendo essa segunda sessão só pra tirar aquelas últimas estriinhas. Eu vou mostrar agora pra vocês rapidinho como que tá ficando a minha cicatrização. E eu acho que agora, o próximo vídeo que eu vou gravar, vai ser só quando eu já tiver cicatrizado e eu já tiver acabado. Yeah! Uh! Vamos lá! Eu sempre gravo de biquíni, porque eu tenho certeza que se eu gravasse de calcinha, eu ia ser extremamente xingada. Isso aqui não dói. Coça às vezes, mas não dói. Tá frio hoje, por isso que eu estou com esse casaquinho. Tô muito feliz porque finalmente eu vou conseguir postar o vídeo. Finalmente eu vou conseguir mostrar pra vocês o final do meu tratamento. Eu vou tentar não enrolar muito, porque eu sei que vocês querem o meu resultado final. Vocês querem que eu mostre logo. Vou aproveitar aqui pra dar uma recapitulada em qualquer coisa que eu posso ter deixado passar. Por que que esse foi um vídeo longo? Por que que eu demorei pra postar ele? Porque o período que você tem que esperar entre sessões é de mais ou menos um mês. Ou seja, você pega, faz a sessão, aí você tem que dar um mês pra poder voltar lá, pra fazer outra sessão. Aí você tem mais um mês. E eu acho que deu pra entender. No meu caso, eu fiz três sessões, só que eu acabei só gravando duas. Na verdade eu gravei as três, só que a terceira eu não sei se eu apaguei sem querer. Eu não sei se, sei lá, a minha computadora apagou sem querer, se algum duende roubou. Eu não sei o que aconteceu, mas ela sumiu. Esse é um tratamento que ele serve pra qualquer tipo de estria. Eu, por exemplo, fiz na parte da coxa e do bumbum. Só que você pode fazer nas costas. Meninos, principalmente, tem estrias nas costas. No braço, você pode fazer no seio. E o legal também desse tratamento é que ele serve tanto pras estrias brancas, que nem eram as minhas, quanto pras estrias vermelhas. A diferença é que a estria vermelha, ela sai muito mais fácil. Então se você tá aí na sua casa e você acha que por algum motivo você vai querer tirar uma estria que tá em você, se ela tiver rosinha, vermelha, aproveita porque vai doer muito menos e você vai conseguir um resultado muito melhor. No meu caso, as minhas estrias, que nem eu mostrei na foto, elas eram brancas. Mas, mesmo assim, eu gostei muito do resultado, eu achei que ficou muito bom. Eu dei uma baixada aqui na câmera pra conseguir mostrar como que ficou. Eu achei que fez muita diferença, eu gostei muito desse tratamento. Eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita com o resultado. Eu achei que valeu a pena. Aqui, ó, que é onde no outro vídeo, quando eu puxava, dava pra ver as estrias. Aqui, mesmo puxando, quase não dá pra ver nada, eu amei. Comenta aí o que você achou, se você viu diferença ao longo dos dias que eu mostrei. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor desse negócio midiático, de você ficar buscando a perfeição, de você ficar louca porque você tem uma celulite, porque você tem uma estria. Eu não sou a favor disso. Você vai falar, poxa, Gabi, mas você fez tratamento, você tá sempre fazendo tratamento. Eu acho que você tem que fazer o que faz você se sentir bem. Se você quer fazer o tratamento, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz. E você continua linda, você continua maravilhosa. O que eu não acho que dá pra acontecer é você ficar apagando aí um monte de creme, ficar apagando um monte de coisa que não funciona. Então, o que eu faço aqui nesse canal? Eu trago pra vocês coisas que eu faço, coisas que eu fiz e que eu vi que funcionam. Eu faço muitos vídeos aqui com a minha mãe. E a gente tá querendo fazer um vídeo mais detalhado sobre esse laser, falando pra quem que é indicado usar, pra quem que não é indicado, se tem alguma contraindicação, todas essas coisas. Então, se você que tá aí assistindo, você tiver alguma dúvida, você pode mandar nos comentários esse vídeo, que eu vou levar todas as dúvidas pra ela quando a gente estiver gravando. E vão aparecer lá as dúvidas, as perguntas de vocês, com o nome de vocês. E a gente vai responder tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser ter acesso a mais vídeos, mais reviews de tratamento. E, é... não sei se eu esqueci alguma coisa. Se eu esqueci alguma coisa, vocês comentam aí o que eu esqueci. Um beijão e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.